Meu nome é Vitor, a galera me conhece como V2, né? Bom, eu sou eletricista e maquinista. Bom, eu trabalhei desde 2008 em produtoras, né? Como editor. Então eu trabalhava muito com After Effects. Só que aí eu não estava muito satisfeito em ficar trancado dentro da ilha. Eu queria participar do material, né? Chegava o material da rua e eu finalizava. Eu queria participar dessa captação. Eu queria ir pra rua, não queria ficar trancado no escritório. E acho que é importante dizer que eu não fiz faculdade de cinema. A minha formação era de eletrônica. Eu fiz na Escola Técnica de Brasília. Então acho que é um pouco por isso que hoje eu acabei voltando pra elétrica. E aí o Fábio Barbosa, que é assistente de câmera aqui da cidade, fez um curso que era de assistente de câmera. Isso em 2011, eu acho. Aí eu fui, foi o meu primeiro curso específico na área, assim, voltado mesmo. E aí eu comecei a sair como assistente de câmera. Fui fazendo esse curso de assistente de câmera. Fiz segunda num curta, que foi lá na Chapada Imperial. Foi cabuloso. Carreguei, velho. Equipamento pra sempre pra baixo, na cachoeira. E qualquer um tinha falado, meu Deus, nunca mais quero fazer isso. E eu me apaixonei. Adorei carregar curta. Adorei carregar os trem. E aí comecei a participar de sets, publicidade e tal. Nem muito cinema ainda. E aí eu comecei a ver que tinha a galera que sabia mexer com as luzes, que chegava mais cedo que todo mundo. Enquanto a gente tava ali montando aquele monte de pecinha, a galera tava puxando fio, puxando cabo. E o meu trabalho antes de trabalhar com audiovisual era instalação elétrica. Então eu já sabia puxar fio, já tinha fita isolante, já tinha ferramentas e tal. E ali eu pude perceber que eu podia, tinha o meu perfil, sabe? E que eu já sabia fazer. E aí chegou uma publicidade na produtora e o que sobrou pra essa publicidade era assistente elétrica. E eu caí como um assistente de um eletricista das antigas aqui de Brasília. E ele gostou e foi me chamando. Ele e o fotógrafo também gostaram, acharam, né? Curtiram a assistência e eu comecei a fazer. E aí eu fui querendo me especializar, né? Estudando mais. Eu ligava muito pras pessoas que me ajudavam ou as pessoas que eu tava assistindo. Eu falava, pô, será que eu posso te perguntar? Não, me liga. E eu ligava mesmo. E aí, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Baixava tudo na internet. Achei manual da Kodak. Achei uns manuals, velho, das antigas. Falando sobre umas luzes que nem existem mais. Mas eu queria ler. Eu tinha interesse nisso, né? E a curiosidade de saber mesmo. Poder dizer. Eu sei o que eu tô falando. E fiz alguns cursos na internet. Fiz um curso da IC, de fotografia. Que me deu alguma base de alguma coisa também. Mas a maioria foi pesquisando na internet, baixando livros, baixando vídeos, assistindo canais e conversando com as pessoas, conhecendo. Cada vez que eu conheci um fotógrafo ou um iluminador ou uma iluminadora, eu já ia, já sugava, queria sugar, né? E aí, o que você fez? Que massa? E Brasília, assim, vem crescendo o mercado em Brasília, né? Então, cada vez mais tá precisando de gente. Eu comecei a entrar em sets profissionais há uns sete anos atrás. De lá pra cá, já chegou muita gente. Mas naquela época era muito menor o mercado, né? Então, meio que faltava alguém que queria ser elétrica. Acho que todo mundo quer ser o guitarrista, quer ser o câmera. E falta quem quer ser o baterista, velho. E aí, foi meio que nessa. Eu via meus amigos todos querendo comprar câmera, comprando lente. Eu falei, pô, eu vou ficar competindo com os meus brothers, com a galera? E eu, não, eu vou fazer o que eles não querem. E isso foi até, eu acho que eu dei, foi esperto da minha parte. Porque se eu tinha quatro amigos fotógrafos, se eu fosse só mais um, eu ia competir com eles. Como eu era eletricista, eu ia nos quatro sets deles, entendeu? Eu ia com esse fotógrafo, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, né? Todo o trabalho que eu ia, eu tentava entender um pouquinho melhor aonde que eu devia pisar. Porque uma das coisas que eu acho que a faculdade ensina, ou deveria ensinar, é o que cada um faz, né? Só que isso nem sempre é uma coisa exata, né? O mercado, por ser menor e um mercado que está em desenvolvimento, muitas vezes você não tinha pessoas para exercerem as funções exatinhas, sabe? Então, não tinha um assistente suficiente para ter um de elétrica e um de maquinária, por exemplo. Então, você tinha um que fazia meio que o papel dos dois, ou dois que faziam o papel dos dois. E eu acho que isso funciona em todas as frentes, tanto de arte, quanto de câmera, quanto de platô, e assim vai. Eu acho que, assim, a questão do próprio mercado de Brasília ser um mercado menor que está crescendo. E a época que a gente faz cinema, porque mudou tudo, né? O cinema digital chegou e mudou um monte de departamento. Então, os departamentos que antes eram gigantes ficaram pequenos. Os departamentos que eram menores agora tem que ser maiores, porque as demandas são diferentes. E eu acho que a fotografia sofreu isso. A arte nem tanto, que ainda continua mexendo com montagem de cenário e tal. Mas a equipe de fotografia elétrica e maquinária reduziu muito, né? Com a de vinda dos gimbals, a de vinda de câmera digital, de luz LED, né? Antigamente a galera levantava um mini-brute, precisava de um Itaipu se você tivesse uns 10 mini-brutes. Hoje em dia, com LED, você não precisa de nada. Você tem uma bateriazinha. E eu acho que por essa particularidade, o mercado foi se moldando para isso, né? O profissional de cinema, ele é um profissional polivalente. Ele entende de várias coisas. E por isso, acho que torna a abertura desse tipo de coisa acontecer. Você pode ser eletricista, você pode ser maquinista. Se você está sabendo o que você está fazendo, né? E se você tem segurança no que você está fazendo. Eu não vejo problema algum nisso. Bom, acho que a grande diferença, a maior diferença entre o eletricista e o maquinista, eu acho que é a proximidade com a câmera. O maquinista está colado na câmera sempre. Se a câmera vai para uma grua, é ele que coloca. Se a câmera vai para cima de um prédio, é ele que põe. Se uma luz vai para cima de um prédio, é ele. Os eletricistas, eles estão mais preocupados com a relação da luz, efeito e a infraestrutura de energia do set. O maquinista também tem essa questão da infraestrutura. É ele que chega com o praticável, é ele que tem que chegar com o 3 tabela. Ele tem que calcular para o tamanho de set, quanto de cada equipamento que ele vai levar. Quantos 3 tabelas, quantos praticáveis, quantos tripés, quantas garras, quantas algemas. Isso tudo é o maquinista. O elétrico é mais, quantas prolongas, que tipo de luz, qual luz. Tudo que alguém precisa de uma energia no set, é ele que vai prover. Então, se você precisa de uma tomada para carregar a bateria, você pede para os eletricistas. Ah, você vai precisar de uma energia na câmera? Você pede a eles. Muita gente acha que o eletricista, ele é só um dimensionador da eletricidade do set. Que ele vai tomar conta da carga, que ele tem que carregar a bateria e tal. E, na verdade, o eletricista, ele tem um papel criativo importantíssimo no filme. Acho que aqui no Brasil, gafe, eletricista, anda meio que é uma palavra só, né? Mas, acho que a palavra gafe traz essa questão de ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa criativa. Você tem que entender de que cada efeito, cada luz, tem um efeito diferente, tem uma forma de trabalhar diferente. E causa efeitos diferentes. E esse efeito causa um momento triste, um momento alegre, é de noite, é de dia. Você, às vezes, não precisa mostrar e você mostra só com a iluminação, trocando essa iluminação, né? E não só com coisas elétricas, né? Mas a luz em si, ó. A nossa maior fonte de luz é o sol, que tá aí de graça todo dia. Então, você tem que ter técnicas para manusear ele. Às vezes, uma rebatida, né? Isopor, e filtros, e tipos de filtro. O fotógrafo nem sempre tem que saber ligar uma luz. Eu já trabalhei com fotógrafos que não conseguiam emendar um cabo. Que não sabiam nem que existe sistema trifásico e bifásico. Ele não sabe de nada, ele sabe de fotografia. E não é obrigação mesmo de um fotógrafo saber questões de técnicas elétricas. Ele sabe muito de efeito, eu queria uma sombra dessa forma. Só que ele não sabe chegar até lá. Então, cabe a você, ó, dá pra chegar nesse resultado de tal, 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 tal forma. Mas causa isso, 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 isso. Olha o efeito, tal, 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 e aí você chega, né? E o maquinista, por outro lado, ele tá preocupado, junto com o fotógrafo, de movimentos. Então, se você vai ter um movimento, se você vai pensar numa grua ou num trilho, aí é o maquinista, você tem que conversar. O maquinista, ele é responsável por carregar a câmera, mas ele entrega ao fotógrafo pra ele que vai operar, né? O maquinista tá com a câmera sempre que a câmera não está gravando, vamos dizer assim, né? Se é uma câmera no ombro, por exemplo, o fotógrafo pode, na hora que ele parar de gravar, ele entrega ao maquinista. Isso, o manual, determina que seja o maquinista ou o primeiro assistente, mas, né, o maquinista tá lá pra dar esse suporte e levar a câmera até que seja, né, que ela seja operada pela fotografia. Quando te chamam pra fazer um projeto, pra ser o eletricista, o gaffer, né, ou o maquinista, chefe de um projeto, o trabalho começa muito antes, porque um filme começa muito antes com visita de locação. Então, você tem que ir lá, o chefe vai lá, olhar se é possível aquela ideia que tá na cabeça da direção e da fotografia. Porque muitas vezes eles querem colocar um trilho que passa e você vai lá conferir se é possível. E, além disso, pra fazer aquele plano, o que vai ser necessário. Quando você é assistente, você não participa muito das, você não participa das PRÉs, que é visita de locação, que é, às vezes você pode participar, mas não é de praxe, isso é um trabalho de chefia. A chefia visita a locação, é o chefe de elétrica que pensa em qual luz que vai ser necessária, dentro do orçamento, o que que é possível, se a gente vai comprar luz, se a gente vai alugar luz. É trabalho do chefe também direcionar toda a equipe, saber o que cada um vai fazer, e no dia ali direcionar a frente, pra que a gente possa montar as coisas. Como assistente, você não precisa se preocupar tanto com posicionamentos e efeitos, qual é a luz, porque isso tudo já foi pensado pelo chefe de elétrica e pelo fotógrafo. Então, o papel do assistente tá lá, de prontidão, de orelha em pé, ouvindo tudo o que eles precisam. E muitas das vezes o que diferencia um bom assistente, uma boa assistente, é isso, é tá de prontidão e orelha em pé. É que muitas das vezes os problemas que você tem que resolver não são complexos, mas se você começa a resolver antes de te pedirem, você já vai sair na frente e vai fazer um set, né, andar. Então basta você ficar de olho em como que tá a conversa, com o que que tá rolando. E no meio dessa conversa você já descobre que, ah, vou trocar esse refletor e vou fazer isso. Nesse meio do caminho você já resolveu alguns problemas. O papel do assistente é tá adiantando mesmo o trabalho do chefe, que é que vai fazer realmente o trabalho, né. Quando você começa um trabalho como assistente elétrica, você tem que primeiramente lembrar que você vai estar trabalhando com um trabalho de risco. Você vai levar, você não vai levar choque, mas você vai trabalhar com eletricidade, com luzes que às vezes estão muito quentes, né, e equipamentos eletrificados. Então a primeira coisa que você tem que pensar é na sua segurança. É que você vai, por favor, volte vivo pra casa. Então, assim, bota de borracha, eu já levei um sapo uma vez, fui num job, era aqui, uma publicidade aqui de Brasília, e Dungafer é famoso aqui da cidade, e eu cheguei de tênis. E não estava chovendo na hora que eu cheguei. E ele olhou pra mim e falou, você é louco? E vim de tênis pra esse set? Eu falei, não, mas não tá chovendo. Mas vai chover, e hoje a gente tem uma das maiores cargas que eu já liguei no dia. Foi, e eu troquei ali na hora, arrumei um sapato de borracha e fui trabalhar, porque era impossível, eu ia mexer com equipamentos que eu ia tomar choque a cada 5 segundos. E não tem como ser assim, né? Então, assim, quando você vai pra um trabalho, leve equipamento de segurança, é muito importante ter uma luva, tanto eletricista como maquinista, acho que se você vai carregar peso, né, proteger as suas mãos. E assim, nunca correr, nunca estar com pressa, nunca aceitar que os outros façam você correr. O trabalho de eletricista e o maquinista é um trabalho de risco. Então, você não pode ter pressa, você não pode estar afobado. Se você tá ansioso, se você tá se sentindo fora do eixo ali, para um pouco, respira, sai de cena, porque um acidente na nossa área pode ser só uma vez, sabe? Então, é muito importante que você esteja bem com a sua cabeça, porque as pessoas vão te perguntar muitas das vezes o que tem que fazer e é você que vai dar alguma diretriz para coisas em risco, assim. Dentro de cada particularidade, tanto do maquinista ou elétrica, os dois têm que ter uma preocupação sempre, que é a segurança do set. É a primeira coisa que eu acho que um profissional que quer trabalhar nessa área tem que pensar, sabe? Que você vai para o set, às vezes você tem mais noção do que as pessoas que estão lá sobre segurança. Muitas das vezes o ator, ele tá tão preocupado em fazer a cena que ele não vê que tem um buraco do lado dele, que ele não vê que ele tem um fio eletrificado ou ninguém do set sabe que ali é um fio eletrificado e você percebe, tira aquilo dali. Que você faz realmente a segurança do set, né? Quando a câmera tá se movendo, às vezes a fotógrafa tá com a câmera na mão e tal, se ela vai andar para trás, você tem que estar ali fazendo a segurança que ela não vai tropeçar, que essa lente não vai cair no chão, que essa câmera não vai cair no chão. E as outras seguranças, que é eletricidade, que é tomar cuidado ao carregar as coisas, porque muitas vezes a gente carrega tubos de seis metros, por exemplo. Uma dessa na cabeça de um é hospital, você para o set, né? E a gente tem várias histórias de acontecimentos, mas é cada vez, todo set a gente não quer que aconteça nada. Então assim, eu, toda vez que eu vou para um set, eu sempre penso na segurança primeiro. Então, esse fio não pode passar por aqui, porque alguém vai tropeçar. Essa luz não pode estar pendurada dessa forma, porque ela vai cair, tá inseguro. Aqui você não pode entrar, porque tem riscos, né? E eu acho que é muito importante no set você ter esse tipo de profissional que tá sempre lembrando as pessoas. Cuidado aí! Não vai não! E eu dizendo, gente, eu faço isso, sabe? Isso é o mais importante, assim, de você ser meio que um xerife do set, aquele responsável, é o gaffer, né? Como se chama lá fora, né? De ser o xerife ali e dizer, gente, eu vou voltar com zero danos e ele ter real noção de o que é um set de filmagem e qual a segurança, né? Tanto que nós temos que ter NR10, que é o de segurança, trabalho de energia. Se você é um eletricista, faça o NR10, ele é renovado todo ano, o Senai tem, né? Tem o NR35, que é de altura. No caso, se você precisar ter um set que seja muito alto, andame, você tem que chamar profissionais que tenham esse certificado, né? Olha, o conselho que eu posso dar é, primeiro, calma! A gente não vira nada de um dia pra noite. Então, tenta participar do máximo de sets que você puder, sempre com a cabeça no vou aprender e não pensando só no cachê. Cachê é importante pagar a conta, é importante. Mas se você exercer um bom trabalho, vão sempre estar te chamando, sabe? E lembrar do caráter, velho. Tudo que acho que a gente faz é lembrando que a gente tem que ser uma pessoa boa, né? E não querer mal pra ninguém. E tentar levar essa energia pro set porque você vai acabar engrandecendo, né? Muitas vezes a gente filma assuntos muito sensíveis e essa sensibilidade, dentro dos técnicos que estão em volta, torna o filme mais sensível ou menos sensível, né? E que você tem que ser uma pessoa aberta a trabalhar em equipe. Não tem como fazer cinema sozinho. Se você é uma pessoa que é mais egoísta, não faça cinema. Vai fazer outra coisa. Porque cinema tem que ser de pessoas abertas, pessoas que querem aprender. Todo set que eu vou, a gente aprende mais, né? Então, eu acho que o segredo tá aí. Você chegar de peito aberto no set e querer melhorar, querer que aquele produto saia. Vai com calma, vai sem pressa, mas foca ali, sacou? Que dá pra viver de cinema, dá pra viver de audiovisual. Sabendo que tá trabalhando com algo que você pode se sentir à vontade, né? A minha escolha por cinema era muito por querer contar histórias, querer participar e poder trabalhar em algo que fosse a minha cara, né? Que eu pudesse ser quem eu sou e exercer essa função assim.